Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão fazer adivinhação de objetos. Então, para isso, vocês vão precisar de dois participantes, vão precisar de uma venda, pode improvisar. Isso aqui é um cachecol, pode ser um pano, uma camisa, pode ser qualquer pano. E qualquer objeto que tiver na casa de vocês, mas sem outro participante ver. Como vai ser? Um dos participantes vai ficar vendado e o outro vai escolher qualquer coisa que ele achar na casa. Que ele achar que seja difícil de desvendar o que é. E óbvio que quanto mais difícil a coisa, mais difícil a outra pessoa, a pessoa que tiver vendada, mais difícil vai ser para ela adivinhar o que é. Então, no caso, esse aqui talvez a maioria das pessoas adivinhem. Esse aqui é uma ocarina, uma moeda também, acho que é fácil de adivinhar. Vocês podem medir o nível de dificuldade vocês mesmos. A ideia, pessoal, é vocês usarem a imaginação. A imaginação e o tato, principalmente. A gente já fez algumas vezes essa atividade no abrace e ela dá super certo, fica bem bacana. É bem engraçado também. Quanto mais difícil o objeto que vocês escolherem, mais engraçado vai ser e mais divertido vai ser brincar. Depois enviem os vídeos de vocês fazendo e contem como foi a experiência. Se quem acertou mais, quem teve uma dificuldade. E a atividade de hoje é essa. Então, um abraço e até a próxima.